Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena de São José. Sexto dia. Um pouco de história. Nosso patriarca São José é chamado de justíssimo, castíssimo, prudentíssimo, fortíssimo, obedientíssimo, fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos operários e honra da vida de família na sua ladainha, destacando a integridade e piedade deste grande homem. A fé de São José foi testada quando ele ainda não entendia completamente o mistério da concepção virginal de Jesus. No entanto, ele aceitou a palavra do anjo com simplicidade e confiança, sem permitir que o orgulho o dominasse. Ele reconheceu que a graça de Deus era um presente gratuito, não um mérito próprio. Oração inicial. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata diante do trono de Deus, a vós confio todas as minhas intenções e desejos. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso Filho Adotivo, Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, ao confiar-me aqui na terra ao vosso poder celestial, vos tributo o meu agradecimento e homenagem. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos como o menino Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-o em meu nome, beijai por mim o seu delicado rosto e pedi-lhe que me devolva esse beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por mim. Amém. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão do glorioso São José. Padre nosso, que és em Cielo e santificado o nome em Tum. Advene a rei em Tum, fiat voluntas Tuas, sicut em Cielo e em Terra. Panei nosso um, cotidianum da nobis odia, e te venindo nobis da Vita Nostra, sicut a tos emícumus editoribus nostris, e de nos educas em tentazione, sede libera-nos a mano. Amém. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui, mulheribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Dei, ora pra nobis pecatóribus, nunca et ignora a morte os nostri. Amém. Glorie Patria, et Filho, et Espírito e Santo, sicut erat in principi, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Oremos. Ó Deus, que criastes todas as coisas, e impusestes ao gênero humano a lei do trabalho, como cedei propício que, com o exemplo, o valimento e a proteção de São José, executemos as obras que determinais, e ganhemos as recompensas que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. E continuamos reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho, para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria. Tchau, tchau.